Que neste ano você consiga uma casa maior, mas que quase todos os cômodos fiquem vazios, por sua família estar unida ao redor de uma única mesa. Que neste ano você compre o carro dos seus sonhos e descubra que ele pode ficar parado na garagem, enquanto você caminha de mãos dadas por um parque. Que você realije o desejo de comprar uma TV enorme, 3D com home theater, mas que ela permaneça desligada durante o jantar, para que você possa ouvir como foi maravilhoso o dia da sua família. Que sua conta bancária esteja satisfatoriamente recheada, mas sobretudo, que você tenha em seu bolso, um ou dois reais, para comprar algodão doce e saboreá-lo sujando os dedos. Que você tenha um excelente plano de saúde, mas que se esqueça que ele existe, por não precisar usá-lo. Que você jante em badalados restaurantes, para descobrir que a maior chefe que existe cozinha todos os dias dentro da sua casa. Que sua internet trafegue em alta velocidade, mas que você possa ouvir, mesmo assim, os pássaros cantarem. Que você tenha um smartphone de última geração, mas que não precise usá-lo para dizer às pessoas mais importantes da sua vida o quanto elas são especiais. Que você tenha um tablet, mas que use mais as pontas dos seus dedos para fazer cafunés do que para mandar e-mails. Que você possa comprar boas roupas, bons relógios, mas que a sua verdadeira marca seja a inspiração deixada pelos lugares por onde passará. E que assim, conquistando tudo o que você sempre quis, você descubra que mais importante do que aquilo que você tem, é o que você faz com tudo o que você conquistou. Reflita Feliz ano novo Projeto Áudios do Bem Narração Paulo Sérgio Lopes A paz começa comigo A paz começa com você Faça parte do movimento do bem Autor Maurício Lousada Curta nossas páginas Nas redes sociais Áudios do Bem E Movimento do Bem Compartilhe as mensagens T gods A paz Esta